Ela é a Joia! Ela é a Irlana! E nós somos do canal Viaje Assim! Bom dia meus campistas aventureiros do Viaje Assim! Gente, olha aí! Aventureiras! Olha lá, atrás lá gente, olha! Acampamento, maria brota, a menina está dormindo, o sol está nascendo aqui, lindo, maravilhoso, as margens do Lago Azul. Olha aí gente, olha! Está saindo ali, lindo! Os campistas, Nutellas, não dormiram com as suvelas, as carapanazinhas. Não, porque é tão estranho, né? O bom é amanhecer aqui, ver esse sol saindo, bater um papo, olha aqui, olha aqui a golinha dele! Olha os peixinhos! Amanhece aí, Rogério! Chega lá em casa, sai e dorme até meio dia! Se quando chegar em casa, não tem hora para sair da cama! Vamos fazer um cachezinho! Ai ai gente! Legal aqui, olha! Maravilhoso! A gente viu um jacaré aqui, né? Foi! Foi! Dois! Dois jacarés! Pequenos! Eu calculo que é mais ou menos um metro de comprimento! Eu fiquei com a lanterna, vi ele, vi a costa dele, vi a cabeça! Pequeninho! Eu estou bem aqui, Rogério! Agredindo a moda! Como sempre! Como sempre! Eu ainda sou do estilo, olha! Estreia da barraca! Nós ainda não tínhamos estreado a barraca, só dormindo dentro do carro mesmo, na rede! Escadeirinha aí, agora! Tem a barraca, tem um colchonete! Aos pouquinhos os equipamentos estão chegando! Cadeira! Tem até uma caixa de som para fazer zoada aí! E a maria bruta, gente! Pegamos um atoleiro ontem, quase que a gente fica! Mas a bichona venceu! Venceu o atoleiro! Pois é, galera! Dois jacarés, eu vi! Lago Azul também tem mistérios, né? Jacarezinho pequeno! A gente chegou aqui! Ficamos a noite inteira aqui, eu foquei aqui para o lago e vi dois olhinhos, fui lá olhar jacaré! Já não tomamos mais banho de noite! Galera toda ficou com medo! Nada de banho à noite! Mas tá bom, não deu para filmar, estava muito escuro! Galerinha, vamos embora agora! A diversão acabou! Tinha jacaré na lagoa, gente! A gente vai embora para casa! Já acordamos, o sol já nasceu! Ai-ai- sei, o sol ganhou! Música E foi peixe grande, veio buscar piaba aqui na beira, foi peixe grande, peixe grande pô, veio buscar piaba aqui na beira. Ei, bora jogar a linha aqui Rogério. Acho que tem, acho que deve ter, deve ter tucunaré aqui. Ou deve ser arraia também. Arraia também. Olha aí, porque se for arraia tu piso em cima. Mas tu conseguiu pegar o... Pegou não, não cheguei ratinho embora. Não, vou pegar. Mas tu viu a panca, mexeu, veio aqui ó, ficou aqui. Quando eu vim correndo de lá, ela tava brigando aqui ó. Aí foi assim, foi pra lá, era peixe grande. Ou pode ter sido arraia. Não, foi peixe grande. Foi tecido... Vocês viram aí né? Foi tecido peixe de pele, subindo. Não dá pra tomar banho mesmo. Gente, eu tive que correr aqui na beira do lago, que de repente começou a bater água forte aqui. Acho que foi predador, tava pegando piaba. Mas bateu muito forte, cara, a água ó. Muito forte mesmo aqui. Tem peixe, Nicholas. Viu o banco? Tá ouvindo a barra? Viu, Nicholas? Tem peixe. E o que que é esse negócio aqui na beira? Não sei, cara. E o que que é esse negócio na beira? Isso é lodo. Cara, o peixe veio buscar o outro, bem aqui na beirada ó. Foi foda. Foi sinistro. Pensamos que fosse o jacaré, foi sinistro. Mas aquela batida aqui, parece que ele foi o jacaré. Ei, vamos jogar ali, hein. Cara... Vou pegar um bar aqui. Não sei. Não tem isca. Mentira, sério? Tem isca. E aí, tia. Vou pegar aqui, gente. E aí? 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 Opa, opa, opa. E eu tava bem aqui, ó. Eu achei que é tucunaré, pegando a piada. Eu achei que é tucunaré. Tô achando. Mas eu só vi barro. Não, já, ele joga bem pra ali, ó. Ó, vai buscar bem aqui na beira, pô. Mas joga pra ali. Joga pra ali. Eu achei que ele ia bichar aqui na beira e ele ia bichar isso, né? Pois é, veio buscar aqui na beira. Bichou bem assim, ó. Que caralho. Pela lapada que deu aí. Vim, mano. Eu fico olhando atrás pra ver se não tem peço. Que porra de peço é o oço, mano. Tucunaré. Que baga só fica de noite. Tucunaré. Baga é a noite, baga. É o do manhãzinho a cedo também. Mas não é amanhã sempre? É. Caralho. Minha linha. Quando ele chegasse, ele ia ser muito lindo, puxar um bichão aqui, ó. Fico devagarzinho, né? Hum, acho que tem que ser assim, já pode poder filmar. Eu deixo, eu vou também aqui. Um toquezinho pra frente, assim. É. Tu chama ele, ó. Ele fica doidinho. O peixe fica doidinho quando vê, ó. Ai, mas foi um supapo da porra, mano. Foi maior do que o do ali. Vem comer piaba aqui na perada, ó. Vem comer piaba aqui na perada, ó. Vem comer piaba aqui. Vem comer piaba aqui na perada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.